Luka Lacrimej... Luka Eu ouvi dizer que você entrou numa briga e mesmo depois de enfiar uma faca no seu rosto, você continuou brigando E por causa disso, mesmo depois de cicatrizar, eu vou sempre lacrimejando Ah, mas que merda é essa? É algum parente seu? O sap é um ser vivo dotado de rosto Hã? Hã? Ah, peraí, aquele não é o Koichi? É, mas por que? Ele tá todo pomposo AÍ! Koichi! O QUÊ? Hã? Uma garota! Mas eu não entendi muito bem o motivo É, o Koichi tá saindo com uma garota Aquela mina é o Kashi Kuyamagi da minha sala Pô, vamo lá, chega mais perto E se tiver querendo dinheiro emprestado, eu só tenho 70 milhões Koichi! Eu vou dizer logo Koichi... Hã? O QUÊ? Hã? 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 Eu tô tão feliz Mas, você não tá brincando mesmo comigo, não é? Eu tô Hã? De um dias pra cá, seu olhar ficou mais penetrante, Koichi Hã? Com o olhar de um homem corajoso e decidido Mas quando sorrir, ainda é muito fofo É, até que ela tem razão, sabia? É, meu olhar também é penetrante Caceta, ela é linda pra caralho Hã? 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 Olha, eu me sinto que nem um balão que acabou de ser esvaziado por um furo Toda minha inveja foi pras cucuias Pois é Hã? 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 Hã?